Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz o sapatinho Ana, o sapatinho de customizar, você pode estar customizando ele de qualquer jeito. Aqui no canal já tem ele no tamanho 9 e 10 cm, esse que eu fiz é um tamanho de 11 cm, tive a encomenda, aí eu fiz, estou aqui gravando pra vocês. 11 cm, que tamanho que serve? Bom, esse tamanho, eu não sei dizer pra você que tamanho que serve mais ou menos no bebê, sei que é grande, né? O bebê da cliente tem dois meses ainda, creio eu que vai ficar bem grande ainda no pezinho dela, mas ela já quis grande pra usar mais pra frente, né? Então, aí eu fiz, anotei e vim aqui correndo gravar pra vocês, tá? Vocês estão olhando aqui dentro, ó, tem um pedacinho de feltro que eu colei aqui na parte do calcanhar, pra dar uma estrutura aqui nessa parte do calcanhar, um pouquinho assim de firmeza, né? Porque como foi feito de pontos altos, eu achei que ele ficou um pouco assim mole, por ser grande, então eu coloquei, colei aqui um pedaço de feltro, tá? Caso você queira fazer, eu vou estar mostrando no vídeo, então você põe aí, pega aí um pedacinho de feltro aí, num tamanho assim, de comprimento mais ou menos aí, uns 6 cm, né? De comprimento aqui, e a de altura aqui uns 3,5, ó, da cor que você quiser, né? Eu coloquei vermelho, que o sapatinho é vermelho, tá? E cola de silicone. Se você não quiser fazer, não faz, não tem problemas. Pra tá fazendo esse sapatinho, vamos estar utilizando tesoura, vou usar agulha 1.75, a misturinha para moldar o sapatinho, tá? Essa misturinha não serve pra endurecer e sim para moldar. No vídeo eu mostro a receita com álcool, mas essa minha é sem álcool, você pode fazer sem problema algum. A receita vai estar aparecendo aqui em cima, é só você clicar que vai direto pro vídeo, tá? Vou estar utilizando aqui a linha de tex de 295, tá? Se você tiver uma linha de tex de 300, 295, você pode usar um fio. Você vai usar dois fios se você tiver a linha de tex de 145 ou 151, daí você usa dois fios, tá certo? Essa palmilinha aqui eu ensino a fazer no canal, que é o que você vai por dentro do sapatinho. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra você, como eu faço essa palmilinha aqui. Caso você queira comprar com a Karina, essa aqui é uma das primeiras que ela me enviou, tá? Mas ela tem várias outras estampas, várias outras cores, tá ok? E aqui tá o contato dela na descrição do vídeo, não tá só o contato dela, como de todas as outras pessoas, outros contatos que eu tenho parcerias. Tá ok? Então vamos lá para o vídeo. Bom, meninas, já estou aqui com a solinha de 11 centímetros, tá? Já tem no canal aqui também, vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês, a solinha de 11 centímetros. Eu já passei aqui também a carreira de ponto baixo relevo. Muitas meninas têm dificuldade de fazer esse ponto baixo relevo e dificuldade em fazer os outros pontos também que utilizam no sapatinho. Então, eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês pontos básicos, que é os pontos que eu ensino pra tá fazendo no sapatinho. Ah, Yara, eu não gosto desse ponto baixo relevo e eu quero fazer sem. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Você pode pegar a laçadinha pro lado de fora, né? Aqui é a solinha do lado do crochê e aqui é o avesso, né? Aí vai te sobrar aquelas laçadinhas, você pode subir aqui o sapatinho pegando a laçadinha aqui de fora, tá? Igual aqui, ó. E vai subindo. Aí você precisa fazer esse ponto baixo relevo? Não precisa, nem ponto baixo, você já sobe direto pra receita, né? Então, aqui, ó. Já fiz a carreira de ponto baixo relevo, caso você queira fazer. Bom, meninas, o sapatinho de 11 centímetros, como ele é grande, esse tamanho aqui eu já deduzo assim, já deduzo não, né? O pé do bebê já tá bem gordinho, grandinho. Então, o que eu fiz com esse sapatinho? Eu tive que dar altura nele, né? Tanto assim no calcanhar, e aí por isso que eu coloquei esse feltro aqui dentro, pra ele poder ficar um pouco assim, mais durinho do que a parte de trás, não ficar tão mole, né? Tive que dar altura nele. Então, como eu trabalhei nele de pontos altos, né? Então, eu senti essa necessidade. Coloquei. Eu gostei, aparentemente, ficou bem mais firme do calcanhar do bebê. Então, o que eu fiz aqui? Eu dei altura, né? Nas receitas anteriores, geralmente aqui eu faço somente duas carreiras de ponto alto. Eu fiz três nessa daqui, né? Fiz três carreiras de ponto alto, ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer aqui, vou iniciar o meu aqui, certo? Eu inicio aqui com três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vou seguir aqui fazendo tudo aqui, ponto sobre ponto, né? De pontos altos. Bom, meninas, eu ainda não fiz o sapatinho lana de customizar no tamanho de 12 centímetros, tá? Assim que tiver, eu corro aqui, venho, faço, né? Ficou bom? Corro aqui e gravo pra vocês. Então, eu vou fazer aqui, vou fazer uma, duas, três carreiras de pontos altos. Ponto sobre ponto. Eu vou fazer as minhas e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, ó. Fiz aqui as três carreiras de ponto alto, ó. Ponto sobre ponto. Não fiz ainda aqui as diminuições, tá? Ó, uma, duas, três. Tá? Dei altura no sapatinho. Agora, nessa próxima carreira, sim, já vamos trabalhar a parte das diminuições. Isso é certo? Então, eu vou iniciar aqui com três correntinhas e vou fazer 27 pontos altos. Então, eu já fiz um... Dois, né? Vou fazer as minhas 27 e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui as 27 pontos altos. Agora, vamos fazer aqui na parte da frente 12 diminuições, tá? Então, vamos lá. Uma. Duas. Três. Quatro. Eu vou fazer minhas 12 diminuições e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Tá feita aqui as 12 diminuições, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E agora, aqui, eu continuo fazendo pontos altos. Faço aqui os 27 pontos altos, que vai chegar até aqui no final, fechar na terceira correntinha, tá? Vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Bom, aqui, meninas, agora nós vamos trabalhar a parte do calcanhar. A parte que fica um pouquinho mais alto, né, ó. Deixa eu virar desse lado aqui pra enxergar melhor, ó. Essa parte aqui. Já fizemos essa, essa, essa e essa. Agora, vamos fazer essa daqui, que é altinho e vem em ponto baixo. As meninas sempre me perguntavam no vídeo lá, quantos centímetros tinha ficado no calcanhar, né? Nos vídeos já tinha passado e aí eu nunca meço. Nessa eu vou medir. O calcanhar desse daqui, ó, ficou aproximadamente quatro centímetros, tá? Então, vamos lá. Aqui, você vai iniciar com três correntinhas. Uma, duas, três. Pra mim já equivale como se fosse um ponto alto, tá? E agora eu vou fazer uma sequência de nove pontos altos. Totalizando com esse aqui, dez. Então, já temos uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Fiz aqui os dez pontos altos. Agora, aqui eu faço um meio ponto alto. No próximo, outro meio ponto alto. Agora, eu vou fazer uma sequência aqui de treze pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. E treze. Treze pontos baixos, tá? E você vai reparar que vai ficar faltando duas casinhas antes dessa primeira diminuição aqui, ó. Uma, duas. Então, aqui vamos fazer um meio ponto alto. Outro meio ponto alto. E agora, fazemos aqui as seis diminuição. Diminuição, tá? Porque aqui é diminuição sobre diminuição. Se tinha doze, e vou pegando dois em dois pra fazer a diminuição, então vai ter que ficar aqui seis diminuições. Tá? Estão fazendo a minha aqui. Esse sapatinho é maravilhoso, porque você utiliza apenas uma cor, né? E de pouco arremate esse aqui. Praticamente, só tem um arremate que é o final. Pronto, acabou. Mas dá pra fazer assim, com a solinha de uma cor, e aqui subir o corpinho de outra cor. Dá pra fazer assim, é só usar a criatividade. Então, aqui eu já fiz as seis diminuições. Deixa eu só conferir aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis diminuições. Agora, aqui eu faço um meio ponto alto. No próximo, outro meio ponto alto. Sigo aqui a sequência de treze pontos baixos. Então, eu já fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Opa! É só treze, Yara. Você fez quatorze. Treze. Um meio ponto alto. No próximo, outro meio ponto alto. E sigo aqui a sequência dos dez pontos altos, tá ok? Então, eu já fiz aqui um, dois. Aí, sigo fazendo aqui e fecho na terceira correntinha aqui no final. Vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, ó. Já fiz aqui, né? Fechei aqui. Essa próxima carreira já vai ser a próxima carreira do fecho, tá? Eu já fiz aqui o meu pé direito. Pé direito. Então, eu vou fazer o quê? O pé esquerdo agora. Porém, aqui nesse vídeo eu vou ensinar pra você fazer os dois lados. Então, vamos fazer aqui o pé direito. Então, se você tá fazendo, fez até aqui agora, então você já vai fazer aqui o pé direito, tá? Eu vou ensinar a fazer o pé direito e depois ensino a fazer o pé esquerdo. Aqui, pro pé direito, nós vamos iniciar aqui com três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vamos fazer a sequência aqui de sete pontos altos, totalizando com essa que já começamos, oito. Então, uma, duas, três, quatro, e cinco, seis, sete. Deixa eu só conferir aqui. Sete e oito aqui, tá? Fez aqui os oito pontos altos, agora nós vamos fazer dois meio ponto alto. Um e dois, tá? Fizemos aqui, agora nós vamos fazer uma sequência de sete pontos baixos. Então, aqui. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá? Fizemos aqui os sete pontos baixos. Agora, vamos fazer aqui um total de, deixa eu olhar aqui, vinte correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer o meu aqui e já volto. Pronto, meninas. Feita aqui as vinte correntinhas, tá? Eu vou fazer mais três aqui e vou voltar aqui fazendo o quê? Pontos altos alongados. Eu vou fazer, eu vou fazer sobre cada correntinha, esses pontos altos alongados, tá? Enroscou minha linha aqui. Então, eu vou fazer aqui. Ai, eu odeio isso. Ai, ai, essa linha fica esfriapando. Então, aqui eu vou fazer os vinte pontos altos alongados aqui nas correntinhas. Vou fazer o meu e volto aqui pra gente continuar. Ó, fiz aqui os vinte pontos altos alongados, tá? E aqui, meninas, ó, é o ponto baixo. Eu vou dar uma laçada e vou fazer um ponto alto. Eu vou entrar aqui dentro daquele ponto baixo, ó. Entrei dentro dele e vou fazer um ponto alto. Tá? Fiz aqui um ponto alto, ó. Dentro do... Entrei naquele ponto baixo. Vou pular uma casinha. Vou vir no próximo aqui. E já vou fazer o quê? Ponto baixo, tá? Então, aqui, um ponto baixo. Dois, três, quatro e cinco, tá? Cinco pontos baixos. E você vai perceber aqui que aqui tá a diminuição, os dois meio ponto alto e dois pontos baixos. Então, nós vamos fazer aqui um meio ponto alto, outro meio ponto alto. Em cima desses dois meio ponto alto, eu vou fazer uma diminuição, tá? E em cima das seis diminuições, eu vou fazer diminuição também. Então, aqui vai ficar, meninas, cinco diminuição, tá? Porque a gente aumentou uma diminuição de cada lado. É, vai aumentar, tá? Então, aqui eu já tô fazendo as diminuições em cima de diminuições, tá certo? Cheguei aqui do outro lado, ó. Em cima dos dois meio ponto alto. Então, eu vou fazer o quê? Uma diminuição em cima deles. Opa, 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 opa. Uma diminuição em cima deles. Vem aqui e faço um meio ponto alto. No próximo, outro meio ponto alto. Sigo agora aqui fazendo treze pontos baixos, tá? Treze pontos baixos. Nem tô contando, mas vou fazer aqui já, porque já... Eu vou no olhômetro aqui, já sei o lugar que eu tenho que parar. Já tá costumadérrima. Mas vou conferir aqui com vocês, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze pontos baixos. Agora aqui eu faço um meio ponto alto, outro meio ponto alto. E sigo aqui fazendo a sequência de... Oito pontos altos agora, tá? Que é a parte aqui do calcanhar. Não vou dar pausa aqui, não. Continuar aqui. Tá? E fecho aqui com ponto baixíssimo. Bom, aqui, meninas, já está quase, quase pronto. Esse aqui é o pé direito, tá? Depois vai moldar, arrumar tudo bonitinho. E ele vai ficar lindo. Aqui eu já vou... Aqui o tamanho do calcanhar já tá ótimo. O que eu vou fazer agora? Eu vou... Daqui mesmo eu já vou passar o ponto baixíssimo. Tá? Meninas, eu não subo e passo ponto baixíssimo em volta dessa tira aqui, não. Até porque aqui eu colo o strass do modelo que eu vou fazer, né? Mas se você quiser vir aqui, subir e passar tudo ponto baixíssimo aqui em volta, não tem problema. Fica a seu critério, pode passar. Então, eu venho com ponto baixíssimo por aqui, né? E eu passo aqui por baixo. E volto aqui, passo tudo aqui na frente, em volta e arremato. No outro, quando eu estiver fazendo desse lado, eu vou mostrar pra vocês como é que eu passo aqui nessa parte, né? Que eu não venho aqui. Então, vamos lá, meninas. Aí você finaliza, arremata, já vai estar pronto o pé direito. Agora nós vamos fazer o quê? O pé esquerdo. Aqui eu falo, ó. Pra fazer, é difícil. É igual a vida da gente. Pra gente conseguir alguma coisa na vida da gente, é difícil. A gente corre atrás, a gente conta, a gente soma, a gente pensa. E aí até que a gente no final consegue. Aí vem uma pessoa e fala tudo mal de você, vamos dizer, tudo que você conquistou. Vai rapidinho, ó. Igual aqui, ó, desmanchando, ó. Coisa mais rápida pra acabar com a gente. Pra acabar com tudo que a gente conquistou. Brincadeira, meninas. É só uma metáforazinha pra gente distrair. Então, agora nós vamos iniciar o pé esquerdo. Então, vamos lá agora. Vamos iniciar. Você vai fazer isso aqui tudo igual pro pé esquerdo, tá? Então, vamos lá. Fazer três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Fazer uma sequência de oito pontos altos. Então, aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito, tá? Oito pontos altos. Agora, eu faço aqui dois meio ponto alto. Um, dois, uma sequência de treze pontos baixos. Então, eu já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Um meio ponto alto. No próximo, outro meio ponto alto. Chegamos aqui em cima dos dois meio ponto alto aqui da... Depois da... Antes da diminuição. Em cima dele, vamos fazer uma diminuição. Então, uma diminuição. Em cima aqui das diminuições, nós vamos fazer diminuições. Então, aqui, né? Já falei, vai ficar com cinco diminuições, tá? Que eu nem conferi lá com vocês quando eu fiz, mas eu vou conferir nesse agora. Mas fica com cinco. Porque nós fizemos três em cima das seis e uma a mais de cada lado. Então, ficou cinco. Então, aqui, eu vou fazer diminuição em cima do meio ponto alto, tá? E eu vou conferir agora com vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, tá? Agora, aqui, eu faço um meio ponto alto. No próximo, outro meio ponto alto. Agora, aqui, eu faço uma sequência de cinco pontos baixos. Deixa eu ver aqui, não contém. Meio ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, tá? Cinco pontos baixos. Aqui, eu faço a sequência de vinte correntinhas. Eu vou fazer as vinte correntinhas e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Feita aqui as vinte correntinhas. Agora, eu vou fazer as três pra virar, né? E volto aqui fazendo os pontos altos alongados. Tá ok? Então, eu vou fazer o meu ponto alto alongado em cima das vinte correntinhas. Quando eu chegar lá na última, eu volto pra gente continuar. Prontinho aqui, meninas. Fiz aqui os vinte pontos altos alongados, tá? E agora, aqui, eu vou fazer o ponto alto dentro daquele ponto baixo. Tá? Igual eu fiz do outro lado. Então, aqui, eu fiz aqui o ponto alto. Né? Vou pular uma casinha e vou vir no próximo e vou fazer ponto baixo. Então, aqui, ó. Um ponto baixo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos baixos. Um meio ponto alto. Outro meio ponto alto. E sigo aqui fazendo oito pontos altos. Então, eu tô fazendo aqui. E fecho aqui na terceira correntinha. Tá? Então, aqui ficou o fecho do pé esquerdo. Agora, vamos fazer o quê? Vamos passar aqui o ponto baixíssimo. Tá? Não vou dar mais altura aqui no calcanhar, que pra mim já ficou bom. Então, eu vou passar aqui o ponto baixíssimo. Quando eu estiver chegando lá perto do fecho, eu volto pra mostrar pra vocês. Meninas, chegando aqui perto do fecho, ó. Tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Um ponto baixíssimo. Aí, eu vou descer aqui, ó. Aqui é aquele ponto alto, tá? Que eu fiz dentro do ponto baixo. Então, eu desço aqui na onde tá os pontos baixos, tá? E vou fazer aqui os pontos baixíssimos. Ó. Naquele ponto baixo que eu pulei. Faço um ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo. Aí, eu vou subir de novo aqui pra aquele outro ponto baixo. E volto aqui fazendo os pontos baixíssimos aqui em cima, ó. Ele vai ficar assim, ó. Tipo um quadradinho aqui. Tanto é que eu, quando eu colo a manta de strass, né? Ele fica bem aqui em cima dele e nem aparece. Agora, se você quiser subir aqui, ó. É só você vir aqui, virar e passar tudo em volta aqui nessa correinha. E aí, eu vou chegar aqui no final, passando um ponto baixíssimo. Eu vou arrematar e volto pra gente continuar. Bom, meninas. Aí, você vai pôr a palmilha dentro do sapatinho, né? Vai umedecer ele com a misturinha pra moldar. Vou fazer isso no meu e já volto. Bom, o primeiro lugar que eu moldo é a palmilhinha. Aqui é a solinha, a parte de baixo, tá? As meninas sempre falam por que que fica retinho e tal. É aqui, ó. Na hora de moldar aqui, você vai arrumar a solinha, né, ó. Com a palmilha. E aqui, ó. Na parte do calcanhar aqui, eu dou uma levemente espichada. Assim, no sapatinho, tá? Que é pros pontos se alinharem, vamos dizer assim. Ajustarem, ficar no lugar. Depois que secar, bonitinho. Ele vai ficar no seu devido lugar, os pontinhos. E bonitinho. Aqui na parte da frente, eu apoio na palma da minha mão. Com dois dedos, eu venho moldando aqui. Tá? Aí, depois eu vou arrumando. Isso aqui, na hora da parte de moldar, é você e o sapatinho, tá? Então, quanto mais você moldar e achar que tá bonitinho, beleza. Vou moldar o meu aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Tá moldado ali, tá? Então, nós vamos pegar o que agora? Aquele pedacinho de feltro. Se você tiver dúvida aqui na hora de cortar, você vem aqui, ó. Baseia aqui, mais ou menos. Olha aqui pra você ver. Ele já tá bem menor que o sapatinho lá na parte de dentro. Então, o que que eu fiz aqui? Eu simplesmente dei uma bauladinha aqui, ó. Assim, ó. Fiz isso aqui, ó. Só um pouquinho. Aí, ficou assim, ó. Né? Tá um pouquinho torto, mas vou dar uma ajeitada aqui. Porque se eu deixar quadrado, pode ser que ele cabe mostrando aqui. Então, eu fiz isso daqui. Deixa eu só ajeitar aqui. O meu sapatinho ainda tá um pouco úmido. O que eu fiz, né? Ele úmido mesmo. Eu tirei aqui a palmilha. Provisoriamente. Porque depois eu vou voltar com ela lá pra dentro. Tá? E fiz isso aqui, ó. Pra facilitar na hora de eu pôr essa parte aqui dentro do calcanhar. Porque como eu vou passar um pouco de cola aqui dentro. Né? Passar cola nesse negócio aqui. Então, ele poderia atrapalhar a palmilha. Não ia deixar abrir assim o sapatinho bem. Então, eu vou passar aqui cola tudo nisso daqui. Tá? Pera aí. Ó. Passei cola aqui, tá? Com toda a delicadeza, agora nós vamos pôr lá dentro. Tirar o excesso de cola aqui. Ai, Alia, eu não quero fazer isso. Não faça. Isso aqui é só uma dica que eu tô dando. Tá? De como eu fiz. E acho pra ficar melhorzinho no sapatinho. Então, ó. Fiz isso aqui pra... Pra facilitar a entrada. E aí, ó. Com toda a delicadeza pra não sujar. Vou lá embaixo. Encaixo. Tá vendo? Limpo aqui. Tiro o excesso de cola, né? Da mão. E vou arrumando aqui, ó. Agora. E vou arrumando aqui. Tá? Já arrumei ali. Vou retornar com a palmilha aqui dentro. Ainda está úmido. Né? Vou retornar com a minha palmilha aqui dentro. Encaixar ela aqui. E arrumar. Essa parte de trás. Ó. Arrumar aqui. Bom dele úmido. A cola vai secar. O sapatinho vai secar. E a cola vai secar junto. Também. Tá certo? Então, ó. Arrumando aqui. E aí você vai terminar de arrumar o sapatinho. Agora aqui. Na hora de pregar o botão. Como eu faço? Você pode pôr o botão de camisa. Velcro. Que eu já vi algumas meninas pôr. Tá? Eu como não tenho um botão vermelho. Eu coloquei esse botão. Essa pérola. Tá? Essa pérola é do tamanho de um botão pérola. Eu tenho ele aqui no branco. É o mesmo tamanho. Não sei a numeração dessa pérola aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui no... Na fita métrica. O tamanho dela. Eu acho que essa daqui deve ser a oito. Numeração oito. Né? Então, como que eu fiz? Pra mim poder achar certinho o rumo que eu vou colocar o botão. Eu vim aqui onde a gente começa. Contei até aqui no meio, ó. Até aqui assim nesse meio. No que eu contei daqui pra cá, deu dezessete. Então, eu vim aqui do outro lado. Da onde eu comecei. Contei. E coloquei o botão nessa carreira aqui, ó. Ó. No meio dessas duas carreiras eu coloquei o botão. Tá? Coloquei ele aqui. Amarrei ele aqui. De só... De aqui pra mamãe ela pode deixar mais folgado. Eu deixei duas casinhas. Isso aí vai de vocês. Cada um de vocês. E sempre quando eu vou colar o strass. Eu não colo até perto do botão. Eu sempre deixo uns dois meio ponto alto. Depois do buraco aqui do botão que é pra mamãe poder apertar. E aí eu coloco a manta de strass ou as pérolas. O que eu for usar pra decorar. Tá certo, meninas? Então, aqui, ó. Ficou o sapatinho. Com o calcanhar. Você pode fazer isso aqui nos outros sapatinhos? No calcanhar? Pode. Pode fazer. Tem que ser o feltro. Eu usei o feltro, meninas. Não usei outro material. É a primeira vez que eu fiz. E achei que ficou muito bom. Isso aqui é a parte do calcanhar. Entendeu? Achei que ficou muito bacana. Muito bom. Depois, quando a mamãe usar, tirar foto. Vou pedir a opinião dela. Quando já estiver usando no pezinho do bebê. Pra ela me dizer como é que ficou. Se ficou bom. Se não ficou. E vou compartilhar com vocês. Lá no meu grupo do Facebook. Tá bom? Então, o grupo chama o mesmo nome do canal. Prendendo Crochê Conharinha Nascimento. Tem aqui na descrição desse vídeo. E outra coisa que eu vou falar. Eu quase não peço pra vocês falar, comentar. Mas eu quero que vocês me digam. O que vocês acharam dessa ideia de pôr o feltro aqui atrás. Né? Se gostaram. Se não gostaram. Se você fez e a cliente já usou. Comenta aqui. Ou lá no grupo do Facebook. Tá? Se vocês fizerem esse modelo. Postem lá no meu grupo do Facebook. Aprendendo Crochê Conharinha Nascimento. Coloca lá. Tamanho 11 centímetros. E ara. Tudo bem. Aí eu vou conseguir saber. Porque às vezes você posta lá a foto do sapatinho. E não coloca o tamanho que foi. E pra mim tudo é 9 centímetros. Porque ele não muda, né? Na foto ele não muda. Se ele é maior. Se ele é menor. Eu só vou saber. Se você escrever lá na descrição. Na legenda. Que é um tamanho maior. Tá certo, meninas? Espero que tenha ajudado vocês. Assim que sair uma encomenda de tamanho de 9 centímetros. Perdão. De 12 centímetros. E eu fizer. Dê certo. Corro aqui pra gravar com vocês. Esse sapatinho é maravilhoso de customizar. Eu já vi umas meninas customizando ele aqui, ó. Com strass. E colocando aqui essa frentezinha de pérola. Fica coisa mais linda. Já vi gente colando tudo pérola. Meia pérola, né? Em volta dele. Aquelas meia pérola. Tudo aqui em volta dele. A coisa mais linda. Certo, meninas? Espero que vocês tenham gostado. Ajudado vocês. E divulguem aí pras suas clientes. Que agora vocês têm o sapatinho de customizar a Ana. No tamanho de 11 centímetros. Beijão, meninas. Fiquem todas com Deus. E até mais. Tchau.